Então o texto bíblico está em 2 Reis capítulo 4, do versículo 1 até o 7. Essa pessoa que eu vou relatar aqui, essa mulher, ela tinha todos os motivos para ter uma vida vazia. Nós vamos ver que nessa história, não é uma história muito diferente das vezes que a gente conhece nessa terra. E eu quero ler com você o que está escrito em 2 Reis 4, de 1 a 7. Diz assim, em uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo, clamar quer dizer gritar, é chamar a atenção de Eliseu e disse, o meu marido, teu servo, morreu e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. E veio o credor, a pessoa na qual o marido dela devia, veio o credor, a levar-me os meus dois filhos para serem escravos, serem servos. E Eliseu lhes disse, o que te hei de fazer? Declara-me, o que é que tens em casa? E ela disse, a tua serva não tem nada em casa, senão uma botija, uma vasilha com azeite. Então, disse ele, vai, pede para ti vasos ou vasilhas emprestadas de todos os teus vizinhos. Vasos, vazios, não poucos. Não poucos, versículo 4, então entra na sua casa e fecha a porta sobre ti e sobre os teus dois filhos. E começa a derramar azeite em todas aquelas vasos ou aquelas vasilhas. E põe a parte a que estiver cheio. Versículo 5. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre os seus filhos, eles traziam os vasos e ela os enchia. O versículo 6. E sucedeu que cheios que foram os vasos ou as vasilhas, disse ao seu filho, traz-me ainda mais uma vasilha ou mais um vaso. Porém, o filho lhes disse, não há mais vasilha nenhuma. Então, o azeite parou. Então, veio ela e fez saber o homem de Deus. E disse ele, vai, vende o azeite, paga as tuas dívidas e tu e teus filhos viverei do resto. Meu irmão, quando eu estava olhando por essa passagem bíblica e sabia da peça que ia ser apresentada aqui de teatro, chamado Vida Vazia, esta mulher, ela tinha tudo para não ter mais esperança nenhuma em Deus. A passagem aqui me diz que o marido dela era filho dos profetas. O marido dela, então, era uma pessoa de Deus. Essa pessoa de Deus morreu e deixou ela endividada. E o que é mais triste para uma mãe, endividada e sem homem em casa, sem um filho grande, maior, era viver em escassez. Era viver sofrendo, porque ela, mulher, nessa época, não podia trabalhar no meio dos homens. Hoje, mulher divide mesas com homens, sala com homens, dirige ônibus, caminhão, faz de mulher hoje, mecânica. Aqui em cima tem uma mulher que trabalha em uma borracharia. Ela conserta pneu de carros, motos. Nessa época, não podia fazer isso. E essa mulher, estava vivendo um sofrimento muito grande, porque o marido, além de não deixar algo para ela, deixou dívida. E naquela época, a pessoa, quando não tinha condições de pagar uma dívida, o filho era levado como servo, como escravo, para trabalhar até pagar a dívida. E para a mãe, perder um filho, perder um ente, uma pessoa que ama ser levado como escravo. Irmãos, quando alguém que não é o pai ou a mãe, grita com o seu filho. Ah, alguns até dizem assim, olha, bate na minha cara, mas não mexe com o meu filho. Você já ouviu isso? Eu já ouvi. Como é difícil você ver alguém que não criou, quem não gerou, quem não cuidou, dar uma dura no seu filho. É ruim, dói na gente. É melhor falar para a gente. Mas aqui tinha uma mulher, que o seu filho, que o seu filho estava sendo levado, os seus dois filhos estavam sendo levados para pagar conta, que o marido deixou. E o interessante de tudo, que quando chega a Eliseu, ela não esquece de quem era o marido dela. Ela fala assim, o meu marido, também era profeta. Também era um homem de Deus. E aí a gente começa a entender que não é porque nós somos de Deus, que nós não vamos passar por lutas. Não é porque o marido, a esposa, servia a Deus. Isso não quer dizer que não vai passar por luta, mas tem uma coisa que é muito legal aqui. Ela sabia, que no tempo de Deus, algo ia acontecer, e o milagre ia acontecer na vida dela. O que ela não poderia parar de fazer, é acreditar, que Deus iria entrar com providência. E apareceu o profeta Eliseu ali. Um homem chegou para ela, e ela quando viu que era um homem de Deus, pela forma que andava, pela forma que falava, pelo testemunho de vida, ela falou, eu era um homem de Deus. E ali a palavra de Deus nos diz que ela aclamou, ela levantou a sua voz, chamou a atenção, e ela começou a contar a sua história. E ela falou para Eliseu, Eliseu, meu marido era um homem que temia o Senhor. Era um homem que servia o Senhor. E ele me deixou duas heranças, dois filhos. Mas os meus filhos são pequenos, os meus filhos não podem trabalhar, porque eu não posso trabalhar no meio dos homens. quando os homens colhem o trigo, eles deixam algumas espigas de trigo para trás, para que eu possa ir lá e colher, e ter o que comer em casa. Porque se não for assim, eu não tenho o que comer. Mas isso está difícil, de ficar comendo do que sobra, do que eles deixam, vivendo de migalha, vivendo de... Está ruim isso. E mais do que isso, meu marido deixou uma dívida, e as pessoas na qual ele devia, estão vindo buscar o meu filho. Eu fico imaginando o turbilhão, o sentimento que estava dentro desta mãe. Eu não sei você, mas a hora que... Eu escuto barulho de moto chegando em casa. Os cachorros correm no portão. E eu ouço aquele barulhinho da caixa de correio, e eu já começo a pensar. O que chegou? Será que é o cartão de crédito? É a fatura do cartão de crédito? Será que é o boleto do plano de saúde do Samuel? Porque é o único que tem plano de saúde. Será que é a fatura para pagar o boleto do carro? A gente fica uns dias sem passar perto daquela caixinha. Por que, meu irmão? Só aqui na igreja, que as pessoas colocaram o dinheiro na caixinha de correspondência. Na minha casa isso não aconteceu ainda. Olha, que não é por falta de oração, gente. Você já orou para alguém colocar um pacote de dinheiro na sua caixinha de correspondência? Escrito assim, usa, é tudo seu. Posso ouvir um glória a Deus? Quem quer isso que aconteça na sua casa, diga amém. 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 Quem quiser isso, dá uma cambalhota, um duplo carpado. Vai ter gente aqui já dando duplo carpado. Irmãos, são coisas que às vezes a gente espera, mas não vem. Essa mulher, ela não via a hora que chegasse um socorro para ela. E Deus tocou no meu coração, e tem gente que está precisando de algum socorro. Porque quem olha para você, quem olha para mim, não vê a luta que passa. Porque o nosso sorriso, é o nosso cartão de visita. Mas o nosso travesseiro, sabe o que vivemos. O chuveiro, a água cai uma porção, mas antes de chegar no chão, ela tem aumentado a quantidade de água. Sabe por quê? Porque muitas pessoas debaixo do chuveiro, choram por causa dos problemas. Tem mães aqui que choram escondido dos filhos, tem mulher aqui que choram escondido dos seus maridos. Ei, mas como chegou um homem de Deus, uma palavra vindo de Deus, ao ouvido dessa mulher, eu quero declarar que nessa noite, vai chegar uma palavra para você, vai te dar uma direção. A luta, depois da luta, vem o milagre, depois de uma noite de choro, vem a bonança na manhã, a consequência de uma luta, é vitória, se você está passando por luta, espera mais um pouquinho, a vitória vai chegar. A vitória vai chegar, foi assim, depois do deserto, tem a terra prometida, vai ter gigante lá, mas Deus já venceu por você. A palavra de Deus continua me ensinando, que Eliseu perguntou para ela, o que você tem em casa? E eu começo a entender algo aqui interessante, que Deus faz milagre a partir de algo que nós já temos. Eu fico imaginando, ele perguntou, o que você tem em casa? Ela falou, não tenho nada. Sabe porquê que ela falou que não tinha nada? porque nos olhos dela, aquilo que ela tinha, não tinha valor. Quer ver uma coisa? Uma coisa que a gente às vezes não dá valor, quantas vezes a gente não abre gavetas de casa, o console do carro, e não tem moedinha que está lá faz tempo, que a gente não deu valor. Você que não tem uma caixinha, que você recebeu moeda, tem uma caixinha em casa. é a caixinha da misericórdia. Vai lá. A hora que aperta, meu irmão, você soma o que está lá, dá para comprar um pé de alface. Dá. Mas porquê? Porque as moedas são colocadas lá. Mas quantas vezes nós não deixamos isso desperdido, não tem valor? Quando perguntaram para ela, o que você tem em casa? Ela falou assim, eu não tenho nada. Ah! Não é nada, mas eu tenho uma vasilha com azeite lá. O pouquinho que ela tinha, já era o suficiente para Deus multiplicar. Aquilo que de repente você fala assim, é pouco. É o suficiente, é o começo de uma multiplicação, de uma bênção de Deus para a nossa vida. Aí você vai falar assim, mas ela ia beber azeite? Não, meu irmão. Deus vai fazer de uma forma, com que você recebendo a multiplicação, daquilo que você apresentou a Deus, apresentou o homem de Deus, vai multiplicar na sua vida. Ela pegou e falou assim, olha, eu tenho em casa, uma botija de azeite, o versículo 2 diz, eu tenho uma vasilha com azeite lá. O azeite era utilizado na casa, para lampião, para fazer ali, iluminação da casa, era para fazer comida, era para fazer um monte de coisa. Mas jamais ela podia imaginar, que dentro da casa dela, ia multiplicar alguma coisa, de uma forma, que ela poderia viver. A palavra me dá, me dá um entendimento, dos estudos que fiz, que a multiplicação desse azeite, foi para que ela vendesse, pagasse a conta, e, fez com que ela fosse sustentada, até o filho dela, ter idade para trabalhar. Aquilo que você tem em casa, vai te sustentar, Deus vai multiplicar, até que você tenha um emprego, até que Deus abra uma porta, e você tenha condições, de conquistar, aquilo que você tem sonhado, porque o desejo dessa mulher, era pagar a conta, para que os filhos dela, não fossem escravizados. Quanto de nós, às vezes, não estamos nesse sentimento? Estamos vivendo um aperto, como essa mulher. Não tem o que fazer. Aí Deus olha para a nossa vida, e fala assim, eu tenho aí na sua casa, o que pode ser multiplicado. Quando eu começo a falar assim, você já começa a visualizar na tua casa, é, tem umas moedinhas lá, é de cinco centavos, está até enferrujada. Pode ser o começo de tudo. Aquela nota de dois reais rasgada. Ah! Pode ser o começo do nosso milagre. Sabe, Deus muitas vezes nos abençoa, e a gente recebe dinheiro, e às vezes a gente empresta dinheiro a alguém, e depois alguém não paga na primeira, e a gente desiste. Negocie. Converse. Uma vez uma pessoa me procurou aqui na igreja, e falou, pastor, eu estou desistindo da minha vida. Eu vou abandonar tudo. Aí a mulher dele chegou para mim, e falou assim, pastor, se ele fosse atrás, e recebesse só o que ele emprestou, e o que as pessoas devem para ele, a gente ficaria pelo menos uns quatro, cinco meses, tranquilo. Deus nos abençoa, Deus entrega na nossa mão, sabe o que algumas vezes a gente faz, com a benção que Deus nos deu, não valoriza. Deus tem nos abençoado, Deus tem nos dado uma profissão, Deus tem nos dado saúde, muitas vezes a gente com saúde, vai doar sangue para não ir trabalhar numa segunda-feira. Aí depois a pessoa vai me falar assim, pastor, faz aquele biquinho assim, querendo mostrar, me mandaram embora, chegava atrasado todo dia, todo dia, vivia arrumando atestado, se você gosta de atestado, você tem que trabalhar no posto de saúde, num pronto-socorro, não, numa empresa aí, está trabalhando em lugar errado. Deus nos dá condições, mas essa mulher não tinha condição, como muitos de nós, temos lutado com toda a nossa força, e não está tendo condição, mas Deus está vendo a sua luta, Deus está vendo que você levanta cedo, Deus está vendo que você dorme tarde, Deus está vendo que você tem se empenhado, Deus vai te honrar, porque Deus é aquele que honra, aquele que o ama. Deus é aquele que ama, o que o honra. A palavra de Deus diz, que nem chegou ao ouvido, aos olhos, e nem ao coração do homem, o que Deus tem preparado, para aquele que o ama. O que você tem sonhado? Deus tem maior. O que você tem pensado? Deus tem maior. O que você tem visto? Deus tem maior, porque Deus é Deus de surpresa, e eu creio, e declaro aqui, em nome de Jesus, você vai ficar surpreendido, com Deus, o milagre que Ele tem preparado, para você e para a tua família. porque se não, essa palavra de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9, não estaria ali. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem pôde chegar ao coração do homem, o que Deus tem preparado, para quem? Para aquele que ama a Deus. Meu irmão, e quem ama, se joga na frente, morre no lugar da pessoa, não abandona. Deus, Ele estava vendo o povo dEle, aqui na terra, sofrer, Ele falou, se tem que alguém sofrer, se tem que alguém morrer, que morra o meu filho. E foi assim que aconteceu. Deus, essa noite está falando para você, e para mim, ei, eu te amo, eu já matei alguém no teu lugar, você não precisa, você precisa crer, crer em mim, será salvo tu, e a tua casa. Deus está falando, que eu preciso crer, eu preciso acreditar, mas o primeiro ventinho, a gente abandona. Pensa em se matar, num pé de cebolinha, com um fio de cabelo. Pensa em desistir por nada. Não devemos desistir, Jesus sabia que tinha uma cruz, que Ele ia ter que passar por ela, Ele suou sangue, Ele falou para Deus, se possível passe de mim e se cales, mas que seja feita a sua vontade, Ele resistiu, Ele aguentou, e hoje Ele vive, e foi preparar uma morada para mim e para você. Resistir, aguentar, ser forte, irmãos, não deu certo nessa? Vai de novo. Não deu certo outra vez? Ai, quando inventaram a lâmpada, quantas vezes erraram até, não é? Novecentos, eu não sei quantas vezes, eu não sei se é exatamente isso, mas foi uma porção de vezes, quantas foi? Novecentos e oitenta vezes, aproximadamente, uma pessoa tentou, e deu errado, hoje, se nós temos uma iluminação na igreja, foi graças às pessoas, que não desistiu. A sua família vai ser uma bênção, os seus netos, aquelas pessoas na sua casa, vai ser uma bênção, sabe porquê? Porque você, não vai desistir. Essa mulher não desistiu do filho dela, não desistiu, ela falou, eu amo meu filho, esses dois filhos é o que eu tenho, eu não vou desistir, e eu fico imaginando, os credores, indo na casa dela, e falando assim, eu fico imaginando meu irmão, apertava o interfone, ela atendia do lado de dentro, aquele visor colorido, não era assim, batia na porta, e falou, e aí? Tenho dinheiro? Não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, não leva meus filhos, não, me dá mais um tempo, me dá mais um tempo, e eu fico imaginando ela, Senhor Deus, o meu marido era teu servo, manda alguém para dar um jeito aqui, e Deus em silêncio, eu fico imaginando assim, ela não está escrito em lugar nenhum, com isso, mas eu fico imaginando, aí passava uma semana, doeu um mês, estava lá o homem na porta de novo, e aí, tem o dinheiro? Se não tiver hoje, a gente vai ter que dar um jeito, e levar os seus meninos embora, meus filhos não, o Senhor tem misericórdia, até que apareceu Eliseu lá, eu quero declarar aqui, no nome de Jesus, você vai encontrar um Eliseu, a palavra de Deus nessa noite, está te dando um direcionamento, você está recebendo, a orientação que foi, através da vida de Eliseu, mas só que, em vez de ser da vida de Eliseu, está vindo direto do céu, ao teu coração nessa noite, e aí, eu fico imaginando, meu irmão, se ela não tivesse, um bom relacionamento, com os vizinhos, ô Senhor, vizinho é problema, você tem alergia de cachorro, o que ele cria? Cachorro, você gosta de silêncio, e do que ele gosta? De música alta, você gosta de levantar tarde, ele gosta de levantar cedo, você torce para um time, ele torce para um outro, que eu não posso falar o nome, e aí, todas as vezes, seu time está na zona de rebaixamento, aí ele faz questão, a hora que você está saindo de casa, seu time perdeu por 3 a 0, ele fala assim, bom dia, tudo bem? Tudo jóia? Quando o time perde por um só, você fala, e aí, tudo jóia? Quando perde por 5, opa, aí você fala, esse vizinho de novo gente, bem que ele podia, a hora que eu estava dando o ré, ele está no meio da rua, baixando, pegando o lixo ali, né? Irmãos, tem coisas que a gente tem na vida, que importunha, mas essa mulher, para ela conseguir a vitória dela, ela precisou estar cercada de pessoas, que também poderia estar ajudando ela, quando ela tivesse necessidade, o relacionamento, Deus fala nessa palavra, que nós precisamos ter relacionamento com as pessoas, quando eu estou bem, não adianta pisar em você, porque o mundo gira, amanhã pode ser um momento de necessidade, e se eu não tiver esse carisma, esse amor, esse relacionamento, eu posso no momento de necessidade, ter um não, daquele que seria, a minha salvação, eu fico imaginando, ela tendo que chegar no vizinho, chegou lá, Diógenes, estou precisando de umas vasilhas, para multiplicar, um azeite, que o profeta pediu lá, você não tem uma caixa d'água, de 10 mil litros, para emprestar, ó, 10 mil litros, 10 mil litros, eu não tenho não, mas eu tenho um copinho, de 180 ml, serve? Serve irmão, era a minha expectativa? Não, qual que era a minha expectativa? 10 mil litros, quanto que ele tinha? 180, eu não tinha nada, já tenho 180 ml, você nem para ter, uma vasilha maior, não, é o que ele está podendo oferecer para mim, 180 ml, daqui meu irmão, vou usar viu, depois que eu vender o azeite, eu trago um copinho de azeite, para você viu, se fosse uma caixa de 10 mil litros, quanto ele ia receber de prêmio? Olha como vale a pena ajudar, a recompensa, ele foi nas vizinhanças, e pediu vasilhas, e pediu vasos, pediu, e aí levou tudo para dentro da casa, o profeta olhou para ela, e falou assim, você vai pegar esse vidro de azeite, é um vidrinho mais ou menos assim, você vai tirar a tampa dele, agora você imagina, pensa comigo aqui meu irmão, uma caixa desse tamanho, um vaso desse tamanho, vazio, ela pega um vidrinho desse tamanho, e começa a virar, ô Senhor, só o Senhor, não multiplicou na mão dela, a coisa que Deus tem para mim, para você, não vai multiplicar na sua mão, vai multiplicar quando você começa a agir, a água transformada em vinho, lá em Jesus, o primeiro milagre, não transformou quando estava dentro do vaso, transformou depois que ele começou a usar, porque ele pegou uma vasilha com água, e começou a caminhar, só funciona o milagre, quando a gente acredita, e começa a caminhar, aquela mulher abriu o vidrinho, a botija, não sei que tamanho que era, estou falando que era do tamanho desse, porque eu não estava lá nessa hora, então a minha botija é essa aqui, tirou a tampinha, a vasilha desse tamanho, cabia o vidrinho e tudo, quase era dentro da vasilha, ela abriu e começou a derramar, ia derramando, mas não parava, aqui ficava a mesma quantidade, começava a multiplicar a partir daqui, o vidrinho não diminuía, começou a aumentar, e a vasilha encheu, e falou, está cheio essa filho, tem uma outra aí, a família envolvida, na bênção, a sua família é envolvida na sua bênção, a sua família está contigo, aqui tinha a família envolvida, porque ela precisava dos filhos, para que os milagres, as bênçãos acontecessem na vida dela, filho, outra vasilha, trouxe outra vasilha, ela continuava, outra vasilha filho, outra vasilha, outra vasilha, outra vasilha, mais uma vasilha, outra vasilha, outra vasilha, não tem mais vasilha mãe, parou de multiplicar, ela tinha a mesma botija na mão dela, é o que Deus vai fazer, aquilo que você faz para Deus, volta para a tua mão, aquilo que era seu, é seu, porque Deus te deu, mas a multiplicação da tua fé, vai através de uma ação, e quando você age com fé, Deus multiplica, mas não tira aquilo que você está oferecendo para Ele, você vai continuar vivendo nessa terra, você vai continuar passeando, indo para as praias, indo para onde você quiser, mas Deus vai te acrescentar condições, talvez você ia de ônibus, você vai passar de carro, talvez ia de carro, vai passar de avião, se você, Deus vai dar um jeito, porque Deus é Deus que surpreende a mim, a você, mas conforme nós olhamos aqui, precisa toda a família estar envolvida, Deus quando, salvou ali Noé, Ele salvou Noé, e a? família, Ló, quando Deus fez a proposta de salvar Ló, Ló queria, Deus queria salvar Ló e a sua? família, quando aquele homem, o carcereiro queria se matar, ele falou assim, não faça tal coisa, creia no Senhor Jesus, que será salvo tu e a tua? família, a casa, a família, Jesus nos quer somente, o Senhor quer alcançar o teu filho, a tua filha, o teu marido, a tua esposa, não importa o que está acontecendo, Deus é Deus de milagre, o que nós precisamos é crer, que Ele vai fazer, Ele vai fazer, e ela teve que fazer algo, que muitas vezes a gente não, o milagre de Deus, aqui nesse contexto, não aconteceu na frente de todo mundo, ela teve que fechar a porta, nem o profeta estava com ela, fechou a porta e foi para dentro de casa, lá dentro de casa, uniu-se os filhos, e Deus começou a operar, ei, é algo que Deus está falando comigo, você tem se reunido, seus filhos, a sua família? se não consegue, ela não tinha o marido para reunir, porque o marido não estava mais ali, mas reúne aqueles que estão perto de você, e fala, Deus, abençoa, guarde, proteja a minha casa, a minha família, teve que fechar a porta, o que eu aprendo com isso? Que Deus, quando Ele faz um milagre, Ele não quer fazer espetáculo, milagre de Deus, não é espetáculo, Deus jamais faz espetáculo, poderia ter chego diante do cego de Jericói, e falado assim, eis ali o cego, dá um pulo agora, levanta e joga a sua capa, e o cego, eis que agora eu faço você ver, veja, e Ele dá uma cambalhota, Jesus nunca agiu assim, Deus, Ele quer ver as coisas acontecendo em processo, Deus poderia fazer a terra, em um dia, mas Ele fez em seis, o que Ele está ensinando para nós? Ei, tem um processo, o primeiro dia você tem que fazer uma coisa, o segundo dia você tem que continuar fazendo, o terceiro dia existe um processo, tem que ser conhecendo e prosseguindo em conhecer, tem que ser de fé em fé, por isso que algumas pessoas vêm na igreja, recebem uma palavra, eu tenho certeza que essa palavra está enchendo pessoas aqui, de motivação, ah pastor, essa palavra falou comigo, recebi a palavra, eu recebi um renovo, ei, é só o começo, isso não é tudo, o que você está vendo, é uma camada de gelo que está sobre a água, é só a pontinha, o iceberg ainda, aquele, a grande quantidade de gelo, ainda está para ser mostrada para mim e para você, Deus está te dando um refrigério e uma paz hoje, mas isso não é tudo, Deus é só estar mostrando para mim e para você, ei, eu posso começar, eu posso mudar a sua vida, e estou começando hoje, você já está sentindo em paz, você já está se sentindo bem, porque eu estou começando uma obra na sua vida, a multiplicação do azeite na vida daquela mulher, não resolveu o problema dela, o milagre da multiplicação não resolveu o problema daquela mulher, daquela viúva, ela tinha o azeite, ela poderia ter um mil e um dos planos ali, agora tem o azeite, agora vou montar o restaurante, não, assim que acabou o resultado, ela voltou para a igreja, ela voltou no profeta e falou assim, já multiplicou, o azeite eu fiz do jeito que o senhor falou, multiplicou, o que eu faço agora? Qual é o próximo passo? Ela procurou Deus, ela procurou o homem de Deus, para saber qual era o próximo passo, meu irmão, tem muitas pessoas aqui que recebem o salário, o décimo terceiro, as férias adiantadas, e chega em casa somente com o recibo, com as notinhas, porque já gastou tudo, não pergunta para Deus, não pergunta para a esposa, não pergunta para o marido, o que era para ter feito com aquele dinheiro, chega em casa, não com um presente, mas chega em casa com um problema, alguém pode dar uma glória a Deus? Sai meio engasgado, glória a Deus, não é? Mas é verdade, essa mulher, depois que ela recebeu o milagre, a benção da multiplicação, ela precisava de uma outra orientação, quando a gente recebe um aumento de salário, quando a gente recebe alguma benção, a gente tem que chegar, quem que deu a benção? Foi Deus? Então tem que procurar Deus, para saber, o que eu vou fazer com essa benção? Porque se não a benção, se torna maldição, quando está sem direção de Deus, quando o filho pródigo, recebeu a herança dele, a herança era a benção? Era, mas o que ele fez com ela? Trouxe maldição, a consequência de uma benção, tem que estar na presença de Deus, para continuar sendo benção, se não se torna maldição, de repente, perguntando para a esposa, o homem quando recebe, um dinheiro que não estava nos planos, ele já fala assim, ah, vou colocar uma rodinha no meu carro, a mulher fala assim, ah, vou reformar a cozinha, Amor, eu vou trocar a roda do carro, por que vai trocar a roda do carro, e a nossa cozinha? Estou precisando trocar o fogão, o fogão está com a boca só, eu estou tendo que cozinhar uma coisa por vez, estou tendo que levantar seis horas da manhã, e começo a fazer o feijão, o feijão é uma hora para cozinhar, aí acabou o feijão, eu tenho que fazer o arroz, aí depois tenho que fazer, cozinhar as batatas, fazer a maionese, aí para fritar o bife, está complicado, e a hora que você chega, por isso que você reclama com a comida geral, você chega, porque tenho que fazer uma coisa por vez, me arruma um fogão de seis bocas, ele fala, você está louco, e a roda do meu carro? Ah, então você come a roda do seu carro, aí começa o teatro a aparecer, a bênção, virou problema, é esse seu dinheiro, é esse seu egoísmo, você só quer fogão, 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 será que alguém vive alguma coisa meio parecida aqui? aquele fogão que se você botar fogo no forninho para fazer um bolo, incender a casa, tanto óleo que já vazou naquele trem, não tem mais conserto gente, acendeu o fogo, sai aquela fila de rato, ah, você ri? você acha que isso não tem? só na sua casa que não tem rato, e que nunca achou o seu forninho? tá, ela foi e perguntou para o profeta o que ela tinha que fazer, quando a gente recebe alguma coisa, a gente procura quem? os homens procuram o amigo, aí rapaz, peguei do fundo inativo do FGTS, milão, o que você está que fazer? já começa pagando uma cerveja para nós, pronto, a mulher já ficou sem o batom dela, lá da Mary Kay, vai para casa, chama o homem de Deus, consulta Deus, para saber o que você vai fazer com a bênção, o que que ela fez? consultou, o homem de Deus orientou o que ela tinha que fazer, e ela fez conforme a orientação de Deus, e ela viveu bem, ela e os seus filhos, até os filhos aqui, pelo entender a palavra, até eles terem maior idade, e ter condições de trabalhar para sustentá-la, Deus vai entrar com providência na sua vida, baseado nessa palavra, até que você tenha condições, de ter aquilo que você não tem hoje, Deus vai te providenciar, eu não sei o que você busca, eu não sei o que você procura, mas o Deus que nós servimos, tem o suprimento que nós estamos precisando, e muitas das coisas que estamos querendo, e pedimos a Deus, nós não oferecemos a Ele, nós não dizemos a Ele que temos em casa, às vezes a gente luta para comprar algo para a nossa casa, mas quando alguém mostra alguma coisa, aquilo que mostraram para nós é melhor do que a gente está em casa, aquilo que Deus me deu é o melhor, aquilo que Deus me deu, Deus me deu a melhor esposa, Deus me deu melhores filhos, Deus me deu a melhor neta, e o G Rotorano, não é uma benção, está ali, é diácono aqui, Deus Ele vai sempre providenciar, eu tenho que valorizar, se eu não posso fazer, eu não atrapalho, mas valoriza, que bom que você veio, que bom que você está aqui, que bom, Deus quer ouvir isso de mim e de você, amanhã é segunda-feira, disso que nós aprendemos hoje, o que nós vamos praticar na segunda-feira, porque meu irmão, nós podemos ouvir a melhor pregação, pregação do mundo inteiro, do mundo inteiro, a maior pregação, você rolou, você pulou, você fez o que, você nunca nem acredita, no que aconteceu com você, no dia do momento do culto, tudo aconteceu, foi choro, foi alegria, foi tudo, o resultado de tudo, começa na primeira coisa, que você vai fazer na segunda-feira, o que você vai fazer na segunda-feira, é que vai confirmar, aquilo que você recebeu no domingo, ou não, porque, a palavra veio, a orientação de Deus veio, mas se eu não praticar, ela poderia ter ouvido a orientação, você vai, fecha a tua porta, pega as vasilhas, começa a deitar, o óleo ali, derrama o óleo ali, mas se ela, não fizesse a orientação do profeta, vai e vende, ela falou, vou vender nada, você pode ouvir a melhor palavra, você pode ler a melhor palavra, mas se você não praticar, se você não exercitar, na segunda-feira, aquilo que você aprendeu, você não aproveitou nada, tudo foi perdido, tudo, quantas palavras de Deus, Deus já não saiu desse altar, orientações de Deus, direcionamento de Deus, mas chega na segunda-feira, continua praticando as mesmas coisas, não aprendeu? então, eu quero pedir para você, um pedido meu, se a palavra de Deus, em algum momento, falou com você, pega esse pouquinho, essa palavrinha, pequena, que falou com você, começa a praticar, na segunda-feira, porque eu tenho certeza, que pequenas mudanças agora, pequenas mudanças agora, vai trazer grandes resultados no futuro, você não precisa mudar tudo, mas mude um pouquinho por dia, ninguém consegue mudar, o curso de um rio, mas se você trabalhar um pouquinho por dia, na sua vida, que não é um rio, porque o rio, é aquele que vem do trono de Deus, que nos alimenta, que nos sustenta, que nos fortalece, Deus vai ajudar a gente, ser diferente amanhã, primeira coisa, que a gente tem que começar a fazer, conserto em nossa vida, essa mulher, ela foi, tão sincera com o profeta, ela foi tão sincera, com o homem de Deus, ela foi tão sincera com Deus, ele falou para ela, para ele assim, olha, o meu marido, era filho de profeta, era servo seu, mas estou endividada, eu estou moído, estou quebrado, os credores, as pessoas vêm me cobrar, primeira coisa, que a gente tem que fazer, é ser sincero, e transparente com Deus, porque a Deus, ninguém engana, e muitas vezes, nas nossas orações, a gente não fala para Deus, aquilo que a gente é, oh Deus, o Senhor sabe da luta, que eu estou passando, fala da luta, que você está passando, meu irmão, fala do problema para Deus, que você está passando, eu sou cego, aquele cego de Jericó falou, eu quero andar, levanta e anda, os milagres aconteceram, a partir de uma sinceridade com Deus, e muitas das vezes, nós não somos sinceros com Deus, nós somos falsos com Deus, como se Deus não soubesse, o que nós estamos vivendo, Deus nos conhece, desde quando nós entramos no ventre, da nossa mãe, não tinha forma nenhuma, a palavra de Deus diz, mas Deus já nos chamava pelo nome, Deus nos conhece, Deus sabe todas as coisas, nós precisamos ser, senta com Deus, oh pastor, como que eu faço para falar com Deus, pega uma cadeira na sua casa, ou, você faz o seguinte, às vezes você não quer falar na frente dos filhos, do marido, porque às vezes o filho e o marido, vai tirar sarro em você, olha lá, tadinho, esse dia eu estava vindo trazer o Samuel na escola, e ele estava ouvindo o som dele, e eu estava falando com Deus, aí eu olhei, aconteceu isso no carro, Samuel não está na nave, eu estava no carro assim, falando, oh Deus, conversando com Deus, a hora que eu olhei do lado assim, o Samuel estava assim para mim, não era doideira não, estou falando com Deus, está bom pai, quer que eu baixe o som? Não, pode deixar, meu Deus me ouve, surpreendi o meu filho, eu já surpreendi muitas pessoas, no semáforo, estou lá conversando com Deus, não tem som nenhum, eu gosto de ouvir pregação no carro, e com pregação, eu tenho que prestar atenção, então eu desligo, oh Senhor, sabe a luta que eu estou passando, eu começo a conversar com Deus, aí eu olho do lado do carro, a pessoa está assim, oh Senhor, também pega essa curiosa, esse curioso aí, vai com ela, irmãos, a gente tem que falar com Deus, Deus me conhece, Deus sabe da minha necessidade, se eu não for sincero com Deus, porque Ele sabe tudo, então eu só vou falar aquilo que Ele já sabe, e não adianta falar uma coisa, ai Deus, porque as pessoas têm vergonha de falar para Deus, mas a hora de fazer contra Deus, não tem vergonha, ai chega diante de Deus, fala assim, sabe Deus, só sabe né, que eu estou vivendo, Deus, que eu estou fazendo, só sabe, eu tenho até vergonha de falar, fala, não teve vergonha de fazer, agora vai ter vergonha de falar, seja sem vergonha, fala, Deus, olha, é o seguinte, senta aqui, vai no banheiro, pega o papel higiênico, fala, Deus, quero falar com o Senhor, põe o papel higiênico ali, quero conversar com o Senhor agora, é o seguinte, eu fiz isso e isso, conta detalhe para Deus, Deus vai falar assim, ai eu queria, só estava esperando ouvir a sua confissão, porque você já está liberto, você colocou para fora, aquilo que estava te condenando, do lado de dentro, irmãos, quando a gente não fala, muitas pessoas aqui, já foram no psicólogo, chega diante do psicólogo, o que você faz diante do psicólogo? Fala, Ele te faz pergunta aberta, você fala para Ele, porquê que nós não fazemos isso com Deus? Economiza esse dinheiro aí, economiza esse dinheiro, vai passear com a sua família, leva eles na churrascaria, se eles não for, chama eu, eu vou, faça uma força, mas tenha, converse com Deus, fala Deus, conta detalhe por Deus, para Deus, foi o que essa mulher fez, ela contou a história, ah, meu filho vai ser levado, como meus filhos vão levar com o escravo, a situação está desse jeito, meu marido era servo, ela contou a história para Deus, hoje nós falamos com Deus direto, mas naquela época, tinha que falar através do profeta, hoje, se de repente, se encontrar, achar um profeta, amanhã vai estar no outdoor, tem que tomar cuidado, até com quem você fala, Deus essa noite, está dando direção para vidas aqui, para que você se liberte, daquilo que está te aprisionando, essa mulher tinha, todas as possibilidades, de ter uma vida vazia, decepcionada com Deus, quando ouviu o homem de Deus, fala, você sai daqui, que o meu marido era profeta, também era homem de Deus, e olha a minha vida, como está estragada, ela tinha, todas as possibilidades, e direito, de ser, ali uma pessoa vazia de Deus, vida vazia, mas sabe o que ela fez? Ela se encheu de esperança, no Senhor, e o milagre aconteceu, na vida dela, e eu quero declarar, que nessa noite, o milagre também, vai acontecer na tua vida, vai acontecer na tua casa, vai acontecer na tua família, vai acontecer, aonde você estiver, porque os sinais do Senhor, acompanham aqueles que creem, vai acompanhar você, você pode aplaudir o Senhor? Aleluia Senhor, Aleluia Senhor, Aleluia Senhor, nós não somos vazios, nós não somos vazios, porque o Senhor tem preenchido o nosso ser, a solução para essa mulher, foi obedecer, a direção de Deus, que você possa obedecer, a direção de Deus, para que Deus possa abençoar a tua casa, suprir as suas necessidades, como supriu a necessidade, dessa mulher, que estava desesperada, perdendo seus filhos, e a história dela, de um problema horrível, se tornou um milagre, se tornou um testemunho, e eu declaro, que a sua vida também, será um testemunho vivo, vamos ficar de pé,